Música Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente aqui em nome do IVPESP agradecer a presença de todos e todas. Para iniciar aqui, eu vou chamar para a mesa inicialmente o professor Herrmann, que nesse evento está representando o governador Geraldo Alckmin, que eu pediria para ele tomar assento aqui, que vai participar da abertura. Em seguida, o professor Júlio Durigama, que é o nosso reitor da Unesp, que está hoje sediando esse evento mais uma vez. E eu chamaria ele também que a ideia agora, nesses primeiros 20 minutos do evento, é fazer uma abertura oficial do evento, que vai ser feita pelo professor Júlio, exatamente com a participação do professor Herrmann também. Por favor. Eu vou fazer uma fala muito rápida, para que a gente não prejudique o andamento das comunicações. Inicialmente, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos, agradecer a presença de todos, que nos prestigiam nessa oportunidade, junto ao IVPESP. E, na sequência, eu vou passar a palavra para o professor Herrmann, que, representando o governador, vai fazer uma fala nessa representação, e, na sequência, ele vai fazer as suas colocações relativas à Secretaria da Educação. Eu gostaria, inicialmente, de dizer que o IVPESP, o Instituto de Valorização do Ensino, da Pesquisa e da Extensão no Estado de São Paulo, é uma criação de um grupo de profissionais, inicialmente, na USP, apoiados pela reitora na época, com o sonho. Costumo dizer também que as nossas vidas são construídas nos sonhos e ratificadas na interação profícua entre as pessoas e no amor entre as pessoas. O IVPESP é um exemplo disso, é um trabalho que se propõe, as pessoas que o compõem, se propõem a realizar mais do que normalmente o fazem nas suas atribuições normais. Enquanto professores, universitários, pesquisadores, juristas, de diferentes frentes que o IVPESP já tem hoje no seu quadro, cerca de 100, 100 hoje? 150 hoje profissionais com uma heterogeneidade e uma competência muito forte, que se propõem a conhecer os problemas que afligem a comunidade, discutí-los e se colocar à disposição do Estado, ou na interação mesmo com a iniciativa privada, no sentido de buscar as melhores soluções e como este grupo pode ajudar nestas soluções. Então, o IVPESP é um grupo que se propõe, além do conhecimento, à divulgação de informações no trabalho em rede, a auxílio em políticas públicas, na criação de alternativas, no desenvolvimento de projetos que possam ser úteis dentro do trabalho da iniciativa privada ou da pública. Enfim, é um instituto que tem, apesar de novo, tem crescido e tem se fortificado muito com a participação e a dedicação de muitas pessoas de áreas diferentes, que nós temos certeza tem muito a oferecer dentro dessa ideia de colaboração para o desenvolvimento da sociedade, das melhorias na sociedade. Então, eu não quero me estender muito, eu fico muito contente hoje em termos, nesse evento, um exemplo típico de que nós vamos conhecer em cada uma dessas secretarias convidadas o que é que eles vão nos passar numa síntese das suas preocupações, dos seus problemas, e nós vamos nos colocar à disposição dessas secretarias para que a gente possa conjuntamente buscar soluções, levar sugestões, discutir conjuntamente problemas, enfim. É um trabalho que julgamos muito bonito e, sobretudo, útil dentro do mundo e da sociedade em que vivemos atualmente. sem mais demora, eu vou passar, o professor Herman também tem problema de horário com outros compromissos e eu vou passar para que ele faça a fala de representação institucional que ele tem do governador e na sua fala referente à secretaria já imediatamente. Então, obrigado mais uma vez a todos, obrigado ao Hélio por ter me dado a oportunidade de fazer essa abertura como membro do IVPESP e com o prazer de ser aqui e estar hospedando na nossa querida Unesp no campus de São Paulo onde nós temos aqui o Instituto de Física Teórica e o Instituto de Artes ao lado. Nesse prédio nós temos o Instituto de Física Teórica que desenvolve uma pesquisa de ponta frente à pesquisa realizada no mundo. Os nossos físicos têm a competência dos melhores físicos do mundo. E o Instituto de Artes nós temos a honra de tê-lo aqui em São Paulo formando os maestros formando os profissionais que abrilhantam eventos com a música com o teatro com as óperas com o circo em diferentes partes desse país. Esse é o campus da Unesp de São Paulo que tem a satisfação em recebê-los hoje. Muito obrigado. Passa a palavra então ao professor Herman. Bom, boa tarde a todos. eu queria inicialmente cumprimentar o professor Hélio e o professor Durigam e agradecer pelo convite. E farei uma fala representando o governador Geraldo Alckmin. É difícil representá-lo mas ele pediu que eu viesse. E eu tenho conversado muito com o governador desde a primeira gestão dele em 2011 sobre a questão da educação pública aqui no estado de São Paulo. E o governador sabe que eu dividi uma reitoria junto com o professor Durigam e enquanto estávamos no mandato de uma gestão o governador me convidou para estar no primeiro mandato dele à frente da Secretaria do Estado de Educação. Então o governador sabe da leitura que se tem a respeito do ensino superopúblico no estado de São Paulo e da importância do modelo do ensino superopúblico no estado de São Paulo representado pelas três universidades públicas pela Unesp pela USP e pela Unicamp. e também pelo papel fundamental que a FAPESP exerce como uma fundação absolutamente importante no sentido do financiamento das pesquisas e das bolsas aqui no estado de São Paulo. E a minha fala que seria a fala dele por conta de estarmos discutindo essa questão eu diria que quase todos os dias é da importância da educação básica na continuidade do avanço do estado de São Paulo no que se diz respeito à formação superior e à ciência e tecnologia. É inegável o salto que o país deu na questão fundamentalmente da sua inserção e da inserção das suas universidades principalmente as públicas no quesito ciência e tecnologia no quesito de estarem entre as universidades que mais produzem ciência e que mais formam mestres e doutores. O estado de São Paulo é o grande estado formador de mestres e doutores e da geração do conhecimento esses números todos sabem quase metade da ciência no país é feita aqui no estado de São Paulo e a maior e melhor e mais profissional fundação de apoio é exatamente a FAPESP. Só há uma maneira e eu tenho trabalhado muito com o governador nesse sentido e atuado na secretaria nesse sentido uma secretaria extremamente complexa extremamente politizada num momento muito complexo só há uma maneira de o estado de São Paulo continuar a avançar e continuar a ser a mola propulsora do desenvolvimento econômico do estado é a educação básica na qual hoje mais de 4 milhões de crianças e jovens estão inseridas e principalmente a educação básica pública que representa 85% dos 4 milhões de crianças e jovens é ela acompanhar a qualidade e a excelência do ensino superior se a educação básica no nosso estado não tiver a qualidade que o ensino superior tem se as ações da educação básica não viabilizarem a terminalidade dela que é o ensino médio e que representa mais de 80% dos jovens que vão para o mercado de trabalho porque a quantidade de jovens que concluem o ensino médio e que acendem o ensino superior é muito pequeno no nosso país ainda apesar do grande esforço que se fez quer seja através da expansão das estaduais da expansão das federais e dos programas para a Uni por exemplo e FIES apesar desse grande esforço na realidade não mais do que 20% dos jovens que concluem o ensino médio estão indo para o ensino superior a grande maioria desses jovens estão entrando no mercado de trabalho e se entrarem no mercado de trabalho não alfabetizados não conhecendo matemática se entrar no mercado de trabalho com uma formação básica deficiente o país continuará a patinar no que diz respeito a sua inserção num cenário em que os países que concorrem conosco estão há anos luz à nossa frente no que diz respeito a qualidade da educação e não é por conta da falta de recursos é por conta de uma gestão mais profissional focando prioridades para os recursos da educação quando as pessoas falam que tem que aumentar o recurso a minha fala é imediata no sentido de que problema não é recurso o problema é que o país ele se perde demais em programas que não estão nem um pouco relacionados com a melhor formação das nossas crianças dos nossos jovens então eu julgo que a EVPSP faz um belíssimo trabalho na divulgação da ciência atrelada à educação não dá para não associar uma evolução na ciência no nosso estado e no nosso país se nós não caminharmos com a melhoria na qualidade da educação não falo só da educação superior claro é inegável que ela tem que ter qualidade eu falo de uma educação básica que tem que formar jovens que entendam o seu papel num cenário em que a grande maioria deles está no mercado de trabalho hoje então eu parabenizo o Hélio pelo evento eu tenho acompanhado muito de longe lamentavelmente as atividades na secretaria elas tomam 24 horas por dia mas é um belo trabalho que você faz Hélio e parabéns pela maneira com que você de forma muito profissional procura envolver com um sacrifício enorme as pessoas na busca de uma divulgação da ciência da educação como você tem feito parabéns obrigado pela presença de todos obrigado pela presença